Todo mundo já pagou um mico na vida, né? Uma coisa que acontece. Mas você já pagou um mico em rede nacional? Me perdi aqui, desculpe. Eles me pegaram pra mim. Gente, não dá. Pois foi o que aconteceu com a Miriam Leitão no canal Globo News durante uma entrevista com o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Aliás, na entrevista, a Globo conseguiu ser mais constrangedora que o próprio candidato. Ao final, tudo já parecia encerrado. Bolsonaro soltava até as suas graçolas, das quais ele só ria. Olha só uma delas. Mandou um abraço hétero pro Gabiola agora. Você é retardado por acaso? Alguém podia me explicar o que vem a ser um abraço hétero? Hum, boiola. Lá pelas tantas, Miriam Leitão pede silêncio, alguns segundos, e começa a recitar. Que o Roberto Marinho, em editorial, de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64. Sim, recitar. A ler uma resposta ao candidato que vinha sendo ditada pra ela no seu ponto eletrônico. Bolsonaro tinha criticado e lembrado a participação da Globo na ditadura militar. E o texto lido, ou melhor, recitado pela Miriam Leitão, era uma resposta ao candidato. Dizendo que, em editorial, o jornal O Globo havia reconhecido um erro. Eu não assumo esse B.O. Esse erro, justamente, o apoio da empresa à ditadura militar. Durante o período em que a Globo engordou bastante, viu? Bom, por aí se vê, meus amigos, que a vida de jornalista não é tão fácil, não. Aliás, quem sabe, nos próximos programas, a Globo News poderia inovar. Ao invés de eu colocar um jornalista sentado na cadeira fazendo as entrevistas, que tal eu colocar um daqueles caras que sabe manusear bonecos de ventríloco, não é mesmo? Boa noite, Ahmed. Boa noite. Boa noite.